Oi, bom dia a todos. Quem está falando é Maria de Lourdes, do programa Tuberculose. E hoje nós vamos dar mais um início e continuação das nossas referências secundárias. Bom dia a todos. Meu nome é Giovana, eu sou enfermeira aqui da divisão de tuberculose e eu estou dando suporte também para Lourdes e para a Ana Angélica com as referências secundárias. Então nós vamos começar com a Giovana apresentando mais alguns dados sobre as referências no estado de São Paulo e as nossas dificuldades, que vamos tentar dar uma diminuída nessas dificuldades que estamos tendo nas referências secundárias, para ter uma ampliação e um fortalecimento dessas referências. Eu vou compartilhar então a tela com vocês da apresentação. Então vamos lá. Como tem muita gente nova hoje que não estava na reunião passada, hoje eu vou apresentar alguns dados do Formsus, daquele antigo formulário de solicitação de medicação, que agora não existe mais, mas felizmente a gente conseguiu fazer o download desse banco antes que o DataSus tirasse o Formsus do ar. Mas eu queria relembrar com vocês e para quem não estava na reunião passada, esse mapa dos GVEs que mostra em verdinho os GVEs que possuem alguma referência secundária. Alguns possuem duas dentro do GVEs, outros possuem uma, mas vocês podem ver que alguns GVEs não possuem referência secundária registrada com a gente formalmente no CIT-TB. A gente sabe que tem algumas que funcionam informalmente, que é o que a gente está tentando formalizar, mas em branco são os GVEs que não têm referência secundária formalizada. Então, o que a gente fez com o Formsus? A gente fez a extração do banco de 2020 e fez um filtro para que a gente conseguisse ter no banco apenas os pacientes hepatopatas, que têm algum tipo de alergia, que fizeram aquele esquema droga-droga, ou seja, os pacientes que estariam dentro de uma referência secundária. Feito isso, a gente dividiu esses pacientes por GVE de atendimento. Então, aí são as unidades que atenderam esses pacientes, independente do local de moradia. E a gente deixou assim destacado para vocês, em vermelho, as unidades de atendimento de cada GVE que não estão cadastradas com a gente formalmente como uma referência secundária, mas que estão pedindo medicação, né? Que estavam pedindo medicação pelo Formsus. Os GVEs que estão pintadinhos de amarelo são GVEs que nós já trouxemos na reunião passada que não possuem referências secundárias registradas com a gente. Então, por que a gente está trazendo isso para vocês? Para, mais uma vez, sensibilizar a importância de ter uma referência secundária cadastrada, né? Para que a gente possa ter o contato, acompanhamento desses pacientes, mandar a medicação via CIT-TB, né? Então, é para esse sentido. Eu vou passar devagarzinho os slides, mas depois a gente vai compartilhar com vocês. Então, no GVE de Aracatuba, nós temos aqui três unidades de atendimento que atenderam pacientes de referência secundária, solicitaram medicação para a gente, mas que não estão registradas. Araraquara também uma unidade. Assis também uma unidade. E aí vocês estão vendo o número de pacientes de cada unidade. É claro que para cada paciente desses, foram mais de uma solicitação no CIT. Basicamente, todo mês com solicitação de medicação para esse paciente no CIT. Por quê? Porque ele não foi cadastrado, desculpa, do Formsus. Mais de uma solicitação no Formsus, porque ele não estava cadastrado no CIT. Então, GVE de Bauru, três unidades que pediram medicação para paciente de referência secundária. GVE de Botucatu, uma unidade. GVE de Caraguatatuba, perdão, duas unidades. GVE de Campinas, aí nós temos inúmeras unidades pintadinhas de vermelho, que são unidades que não são referência secundária, mas que solicitaram medicação para pacientes de referência secundária via Formsus e não CIT-TB. GVE de Franca, uma unidade. GVE de Franco da Rocha, uma unidade. O GVE de Jales, ele solicitou, mas o CADIP, ele é registrado. Então, aqui nós temos tanto unidades que são registradas como não registradas. Lembrando que só os que são pintadinhos de vermelho são as que não são registradas. GVE de Marília, duas unidades. GVE de Mogi das Cruzes, três unidades. GVE de Osasco também, várias unidades que não são registradas para a gente. GVE de Piracicaba. GVE de Ribeirão Preto. GVE de Santo André. GVE de Santos. GVE de São João da Boa Vista. GVE de São José do Rio Preto. GVE de Sorocaba. E GVE de Taubaté. Então, aí deu para ver que basicamente todos os GVEs, com exceção de alguns, possuem unidades que não são referência secundária, formalmente referência secundária, solicitaram em 2020 medicação pelo FormiSUS. E qual que é a importância disso? Então, de 191 pacientes, em 2020, com características de hepatopatia, intolerância, toxicidade, que são os pacientes que fariam tratamento numa unidade de referência secundária, destes 77 fizeram tratamento, se foi cooperado nós não sabemos, mas que foram solicitados de unidades que não são referências secundárias. Isso é quase 50% desses pacientes. E esses pacientes não foram registrados no CIT. Nós confirmamos. Esses pacientes dessas 77 unidades não estavam no CIT-TB. Então, isso que a gente quer sensibilizar vocês. A importância de ter uma unidade de referência secundária formalmente registrada, porque esses pacientes não foram registrados no CIT, não foram acompanhados de forma devida pelo programa, pela referência secundária. Essa é a importância. Não é só registrar no CIT por registrar. É o acompanhamento desses pacientes. É o envio da medicação correta para esses pacientes, para que eles não fiquem sem medicação. E agora a doutora Lourdes vai dar seguimento, né, a importância da criação e da formalização dessas referências. A gente sabe que várias unidades estão aqui que não são referências, mas que querem ser registradas, né? Então, isso é um bom sinal. E a gente vai continuar essa conversa com vocês. Muito obrigada. Então, lembrando que... Você poderia voltar só num dos slides lá? O penúltimo. Ah, você fechou. Eu abro aqui de novo. Espera só um minutinho. O que eu gostaria de falar é que essas referências que a Giovana mostrou, essas unidades que atenderam paciente, que fizeram um esquema especial, por não ter conseguido tomar a medicação do esquema básico, que é a rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, elas são, essas 191 pacientes, esses 191 pacientes, eles estavam em unidades que, para nós, era uma unidade básica de atendimento da tuberculose. Eles foram tratados como esquema, com esquema especial, em uma unidade que, pelo menos para nós, aqui do programa, não está registrado. Então, é isso que nós queremos fazer. Com o término do Forma em SUS, e também com o Programa Nacional de Tuberculose, falando que todos os pacientes que fazem esquema especial, que são os de toxicidade, de intolerância a alguma droga, ou uma hepatopatia, uma hepatopatia prévia, e também os de insuficiência renal, devem ser colocados no CIT-TB. E essa, sendo a unidade referenciada, vai tratar esses pacientes com cooperado com a, ou compartilhado com a unidade básica, e a unidade de referência recebe a medicação diretamente pelo CIT-TB, sem interferência do programa estadual. Então, nós temos que ver esse problema para esses pacientes, que hoje são 191 pacientes, para eles não ficarem sem medicação. A nossa preocupação é esta, e é por isso que nós estamos aqui para registrar e fortalecer as referências que já existem e as que vão ser criadas. Espero. Então, nós vamos dar... Obrigada, Giovana. Então, nós vamos agora dar continuidade. Hoje, essa aula vai ser um pouco... Talvez seja um pouco maçante, vamos falar assim, mas nós vamos falar sobre sistema de informação. E vamos dar para que algumas pessoas já conhecem e outras não. A gente vai querer tirar essas dúvidas desse sistema. E nós recebemos umas solicitações de... de senha. Muita gente deu senha corporativa. O CIT... E-mail. E-mail, desculpe. E-mail corporativo. O CIT-TB não manda para esses locais. Tem que ser um e-mail individual. Porque a senha, como foi programado no CIT-TB, é uma senha individual para cada pessoa. Então, mesmo assim, a Sueli fez o pedido dessas senhas. E eu não sei se vocês já receberam alguma senha. Porque ela já até... Hoje, ela fez para quem pediu, foi mandado. Mas eu tenho que lembrar que essas senhas corporativas provavelmente devem voltar. E nós vamos ter que refazer. E vocês vão ter que me dar uma senha... Um e-mail, desculpe. Um e-mail exclusivo para vocês. Tá? De exclusividade de cada pessoa. Então, nós vamos entrar na aula de hoje. E vou relembrar... Alguma... O que foi passado na última aula de referência. que era falar sobre a competência da referência secundária. Essa competência, ela foi... Bom, eu vou falando só porque é uma retrospectiva só. Que seria a elucidação do diagnóstico de cada paciente. Ah, eu não compartilhei, desculpe. Eu não compartilhei, só problema técnico. Bom, mas então, assim. Essa... Eu esqueci de pôr o verdinho, né? São coisas que acontecem. Então, essa competência da referência secundária seria a elucidação diagnóstica daqueles pacientes que ou não estão evoluindo bem com esquema básico ou ele teve algum problema de intolerância aos medicamentos ou ele tá com uma TB pulmonar negativa que na unidade básica não dá para fazer um diagnóstico e ela tem que ir para uma referência para onde tem um local melhor para fazer o diagnóstico. Que são as formas extraspulmonares, a baciloscopia negativa e casos com apresentação radiológica e formas extraspulmonares. As intolerâncias medicamentosas que todos sabem que seria toxicidade, alguma droga, os eventos adversos maiores que seriam as hepatopatias, as hepatopatias prévia paciente com cirrose e também aí entre os pacientes com insuficiência renal que vai ter que fazer um esquema especial às vezes para o tratamento da insuficiência renal crônica, tá? E temos que o paciente que também mantém a positividade no quarto mês e ele vai ter que ser investigado se ele tá com uma adesão, esquema básico ou ele tá com alguma resistência e aí se for detectada resistência ele vai para a sua referência terciária e a pactuada que vocês têm. Então, também seria a referência devido à má adesão, a referência secundária tem que fazer o TDO em todos, né? E não só da atenção básica e sempre fazer o tratamento cooperado. E às vezes, essa faz o fluxo de referência contra referência, que seria o paciente às vezes estar com algum problema, por exemplo, iniciou uma droga-droga, ele, na unidade básica, ele tirou o tratamento do medicamento, porque ele começou a fazer alguma alteração, fez uma equiterícia, então ele foi encaminhado para referência secundária, aonde lá eles vão pôr droga-droga e nesses casos eles vão, se o paciente retorna ao esquema básico, ótimo, ele vai com um relatório para a unidade básica, tá? Sempre tem que ter o fluxo entre referência contra referência, tá? Então, nós vamos chegar ao que é o sistema de informação de tratamentos especiais da tuberculose. O que ele faz? É o CIT-TB, claramente, muita gente já conhece, muita gente já ouviu, alguns já trabalham nele e outros vão começar. Então, ele faz o quê? Ele faz a gestão de caso, ele notifica e acompanha os casos de TB com tratamentos especiais, que seriam as reações adversas, como toxicidade, hepatopatia, que impossibilitam o uso do esquema básico. E ele também faz uma gestão de medicamento, que seria a dispensação, solicitação, recebimento, transferência e controle de estoque dos medicamentos. Por isso que a unidade, a referência secundária, ela é multidisciplinar. Ela tem que ter um médico que pode ser um pneumologista, um infectologista, ou então uma pessoa treinada, um médico treinado que tenha condições de tratar a tuberculose, que foi treinado para isso. Tem que ter uma enfermeira ou um enfermeiro com um atendente e que, às vezes, é o que vão digitar, ou uma digitadora, um administrativo, que é treinado para digitar na notificação do site TB. e a farmacêutica, que é super importante também, porque é ela que vai cuidar dos medicamentos. É ela que vai, através da aba de medicamentos que vocês vão fazer, solicitar os medicamentos para os pacientes daquela que estão notificados no site TB. E ela vai dar o controle de estoque, vai receber os medicamentos, vai dar a baixa desses medicamentos, que, conforme a receita vai saindo, ela vai dando baixa nesse medicamento. Ou, então, se não tiver um farmacêutico, pode ser uma pessoa que treina, que seja treinado para tal. Mas sempre dá preferência a um farmacêutico. Logicamente que todos serão treinados, hoje é só um pontinho que está iniciando o treinamento. É uma coisa simples, não é um bicho de sete cabeças, vocês vão ver que isso vai ser, vai facilitar muito a vida de vocês. E ela é o... E principalmente para a farmacêutica, é só ter o controle dos pacientes que o programa faz tudo. Ele que conta, ele que faz a soma dos medicamentos, desde que ele esteja com os dados ali notificados. Então, a carinha do CIT-TB, se vocês entrarem pelo Google, põe CIT-TB, vocês vão entrar, é essa a cara dele. Ele tem, vocês vão ver aqui que tem o download. Download é onde você tem todo o caderno de explicação como que entra no CIT-TB, como que ele trabalha, como ele, desculpe, como ele trabalha, tá? Como que ele, ele, as fichas de controle da notificação, as fichas de controle do paciente, essas fichas podem ser impressas e elas podem ficar no prontuário do paciente e o médico só vai acompanhando esse paciente através da ficha e depois a pessoa que digita pode digitar. Ou o próprio médico já digita diretamente se, logicamente, tiver condições. aqui ele seria para entrar, pera só um pouquinho, aí clique aqui para entrar no CIT-TB, é mais ou menos ali que nós vamos entrar quando tiver a senha. Infelizmente, não deu para fazer o uso diretamente da internet porque muita gente de vocês ainda não receberá a senha, então nós estamos explicando. E, de acordo com a necessidade, a gente vai dar esse atendimento por telefone ou por WhatsApp ou por onde a gente conseguir fazer para ir ensinando aos poucos a entrada no CIT-TB. Então, o que você vai ver no manual? No manual, vocês vão ver é um sumário de como acessar o CIT, como notificar, como dispensar os medicamentos, como realizar a gestão dos medicamentos no CIT e como acompanhar um caso no CIT-TB. a referência secundária ela vai receber aquele paciente que a unidade básica não teve condições de não ter um serviço, um exame para receber aquele paciente e continuar o tratando. Então, ele vai ser aquele paciente que teve uma intolerância, uma hepatopatia ou aquele de insuficiência renal ou outros efeitos adversos, maiores, a rifampicina causando uma neurite e outros problemas e sempre acompanhando com o manual de recomendações da tuberculose onde nós temos todos os tratamentos estandizados lá nesse manual é que nós vamos trabalhar com ele juntamente no CIT-TB indicando um tratamento especial e acompanhando os casos como a notificação e o acompanhamento mensal no CIT-TB. Esse CIT-TB ele é um prontuário eletrônico. Vocês vão ver que é um prontuário eletrônico onde vai ter toda a vida daquele paciente até a finalização do caso com a cura do tratamento. Então, o que nós fazemos? Com o paciente ele teve uma intolerância a alguma droga começou a vomitar às vezes já chegou até ficar equitérico então você vai ter que fazer uma reintrodução droga a droga. Isso se faz na referência secundária. Esses medicamentos vão estar não há necessidade de pedir para o programa estadual. Esse medicamento ele está na sua DRS na farmácia onde vocês costumam pegar a medicação para tuberculose. O caso droga a droga ele vai ter dois desfechos. Mantenha o caso em espera até ele terminar de tomar todas as drogas e saber qual das dos medicamentos está causando o efeito e não registrar esse tratamento na TB Web e nem no CIT-TB. Por quê? Droga a droga não entra no CIT-TB. Nós temos só quando tiver definição do tratamento especial é que a gente vai colocar na TB Web e logicamente no CIT-TB. Por exemplo o paciente aceitou droga a droga resolveu entrou com um antiemético entrou com algum medicamento que estava causando essa náusea vômitos e ele retornou ao esquema básico. Se ele retornou ao esquema básico ele volta à sua unidade básica com um relatório médico de que foi feito e ele vai manter esse paciente só na TB Web e vai dar continuidade até o esquema final de seis meses do tratamento com esquema básico. mas em alguns casos eles não conseguem tomar e por exemplo faz alguma intolerância ou a isoniazida ou a rifampicina ou outras drogas e ele vai ter que ir para um esquema especial. Então nós vamos ter que encerrar esse tratamento na TB Web como mudança de esquema digitar na TB Web o novo tratamento com esquema especial por exemplo não vai ter a rifampicina ou a isoniazida ele migra diretamente para o CTB por quê? Porque faz uns dois anos que tanto o CTB quanto o TB Web eles estão se conversando então ele migrando ele carrega todos os dados que já estavam no TB Web e vai abrir uma ficha de notificação que vai ter que ser completada no CTB e é isso que nós vamos ver então a entrada do paciente vai ser sempre pelo TB Web vocês sabem como entram isso aí é só para lembrar que através da tuberculose você entra no TB Web e você com a sua senha você digita e entra no caso lá eu só fui dessa parte só para lembrar você vai notificar o esquema especial que pode ser uma intolerância a rifampicina então ele não vai ter tomado a rifampicina pode ser uma intolerância a isoniazida pode ser as duas drogas pode ser a oetambutol ou o PZA mas ele não tendo a rifampicina ou a isoniazida ou as duas no tratamento ele migra para o CTB ele o TB Web com o CTB entende que o paciente não pode tomar essa medicação e vai migrar então aí está o CTB você entra no CTB você clica aqui para entrar você vai ter a sua senha que é o seu usuário mais a senha você entra caso um dia você esqueça a sua senha você pode clicar aí embaixo clique aqui clique aqui e você ele te manda para o teu e-mail que você já forneceu para a gente por isso que tem que ser um e-mail particular e ele vai fazer ele vai te mandar uma nova senha para você fazer aí entrou você vai entrar no nessa aba nessa aba do caso nessa página do CTB aonde você vai ter o início casos medicamentos e cada o início traz a informação que é o CT como que é tem um e-mail do ministério caso tenha com a Quilma que tenha algum problema para resolução e você vai entrar sempre na tua esquerda vai ter o nome da pessoa que está entrando com a senha por exemplo o nome Maria de Lourdes de onde você é da tua unidade básica referenciada tá e vai mais ou menos ter e em cima ali tem um um dado e vai ter quem é que está entrando no CTB o nome da pessoa que está entrando no CTB tá sempre se você não quiser entrar pelo TB Web você pode entrar pelo site que é http 2. barra barra cititb.saude.gov.br e vai entrar na aba de casos antes de entrar na aba de casos você vai classificar o seu paciente pra ver se ele é um TB porque ele tem três quem é que entra nesse CTB são os casos da referência secundária das intolerâncias e patoxicidade das multiresistências droga TB droga resistente e os casos de MNT mas hoje nós vamos só ter aos casos de TB os casos de TB é da referência secundária tá são casos que vão entrar que um esquema especial para intolerância nesse caso ele vai entrar nessa página onde você vai entrar em casos você vai pesquisar o paciente que já foi migrado naquela migração que nós fizemos lá pelo TB Web e você entra por exemplo José da Silva se ele foi migrado se ele está direitinho sem ou isoniazida ou sem a rifampicina ele migra e vai você vai abrir esse caso vai abrir vai abrir a unidade de saúde aonde ele está e o tratamento vocês estão vendo aqui à esquerda a nova notificação casos registrados que são daquela referência que você que seria a sua referência que estão em tratamento que estão se foi transferido para uma outra referência ele mudou de cidade aí você teve que encaminhar o paciente para mudar a transferência para outro local e os casos encerrados e o total de número de casos tá então continuando você pesquisou o paciente essa pesquisa deu um nome ao paciente vocês estão vendo que tem um vermelhinho e um azulzinho azulzinho cor de rosa é a mulher e o outro é o sexo masculino e ele você vai clicar sempre nessas figuras para abrir a página tá então ele você pesquisou pelo nome conferiu o status tá ele tá aguardando validação o que é isso aguardar validação é que tal caso muitos casos são migrados e ele já entra nessa aguardando validação mas ainda não está completo os casos não está notificado só tem o nome dele e alguns dados que veio do site do tbweb aí ele vai ter que entrar vocês vão ter que entrar nesse caso clicando na figurinha e aí você entra na ficha por exemplo você tem o caso o nome do paciente a unidade de referência e a data essa data da notificação que veio direto do tbweb tá quando ele foi notificado então você clica no nome do paciente nesse sem número porque ele não está validado ainda o caso e vai entrar na ficha do paciente então você vai clicar e vai ter essas abas dados de caso exames complementares consulta tratamento e resumo do caso esse então nós vamos entrar abre em cada aba para vocês verem como que é a notificação isso foi mais ou menos exemplificar porque se for isso pela internet a gente entraria no caso já para vocês verem mas dá para entender direitinho então vamos ver sempre olhar o status da validação porque quando ele for validado quem é que valida são os consultores do Ministério da Saúde que é pelo CIT-TB ele faz essa validação quando tudo está completo todos os dados estão completos e tem que ter obrigatoriamente a consulta e o tratamento também inserido na aba de tratamento então vamos lá ver dados do caso o que você vai ver dados do caso nós vamos ter a identificação do paciente dados de residência dados da notificação geralmente vem do TB Web mas às vezes fica incompleto você tem que arrumar populações especiais se ele é sem teto se ele é paciente imigrante e dados dos tratamentos anteriores muita gente não completa esses dados dos tratamentos anteriores são tratamentos por exemplo se ele fez uma hepatopatia ele teve um tratamento inicial ele teve um tratamento que seria o esquema básico que é um tratamento e teve mudança de esquema por incompatibilidade de alguma medicação então esse tratamento tem que estar lá e avaliação de contatos se tem um dois três que foram avaliados pacientes aí nós partimos então aqui é uma ficha representando o que é essa ficha na aba caso então nós vamos ter a unidade de origem a unidade de saúde que encaminhou esse caso para a unidade de referência o tipo de entrada você clicando nessa abinha tá você clicando aqui nessa abinha nunca consigo ali vai mudança de esquema que é geralmente que vai ser feita nas intolerâncias ou toxicidades mudança de esquema se clica ele já não precisa escrever nada ele já coloca já tá lá qual por que essa mudança de esquema foi uma hipotopatia prévia foi uma hipotoxidade foi uma intolerância grave foi uma alergia medicamentosa teve alterações visuais por causa do etambutol teve alterações renais por ser uma insuficiência renal crônica ou outras comorbidades populações especiais ele é um profissional de saúde se você não soubesse foi ignorado pessoa privada de liberdade imigrante pessoa em situação de rua tá e o contato de tuberculose se teve se não teve nenhum contato ou se tem um dois tá e geralmente ele abre essa aba que é o nome do contato que pra você colocar se não tiver nenhum não põe nada tá aí os tratamentos anteriores que eu tava falando por exemplo o paciente fez um tratamento então você põe RHZ a data do mês início que ele começou a tomar essa medicação e o resultado de tratamento se esse tratamento foi curado ou se ele foi completo ou foi por mudança de esquema pela intolerância por exemplo às vezes aquele mesmo paciente ele tem dois três tratamentos que foram feitos em foi feito em 1996 o outro foi em 2001 ou 2019 tá e vocês colocam foram três tratamentos vai abrir três abinhas desses tratamentos pra você preencher logicamente o tratamento que vocês vão pôr agora que vai ser de imediato da mudança do esquema não vai estar aí esses são tratamentos anteriores que ele fez tá geralmente é um pela intolerância medicamentosa essa é a aba de caso que é o caso de caso de tuberculose mais ou menos é a ficha desse jeito é uma ficha que você pode imprimir tem abinha lá de imprimir você pode imprimir e pôr no seu prontuário do paciente lá tá e os exames complementares os exames complementares quando tiver por exemplo baciloscopia seria a data da coleta que tá lá no papelzinho o material data do resultado se foi que resultado você clicando na setinha vai ver se é negativo positivo tá se tiver que escrever alguma observação pode pôr o teste rápido molecular se foi feito ou não se não tiver não pode deixar em branco não precisa o exame de cultura se tiver também o mesmo modo e se foi feito o LPA tá com a sonda em linha também colocar geralmente nas intolerâncias não vai ter é mais para esses casos de resistência tá mas se tiver pode colocar e o teste sensibilidade do mesmo jeito é que as fichas são padrões essas fichas é padronizada para todos os casos e então tem algumas coisas que não dá para tirar só para intolerância mas tem muitos pacientes que fez esses testes e se tiver pode colocar importante sempre que sempre tem que é importante ter seria radiografia de tórax que todos fazem então por a data a apresentação da radiografia vocês abrem ali vai ser se ele tem se é normal se é unilateral cavitária bilateral cavitária e assim por diante não esquecer de salvar os casos porque se você escrever tudo e não salvar vai perder tá então às vezes a gente cabe esquecendo na pressa tem que expor aí salvar e aí vai vocês estão olhando aqui em cima tem a abinha de aqui tem a a a a a para imprimir a ficha tá a impressora vocês imprimem você imprime toda essa ficha pode ser colocada também no prontuário do paciente e as consultas a aba consultas é muito importante por quê? ela vai ser ela que vai ter coisas que vão dar para o tratamento e para a farmacêutica subsídio para ela pedir a medicação então a consulta geralmente é mensal completar a ficha de consulta a cada comparecimento do paciente preencher sempre todos os campos obrigatórios que são aqueles que tem asterístico colocar a data do próximo agendamento e sempre informar o peso do paciente aferir o peso do paciente em todas as consultas por quê? se não tiver o peso o programa não vai calcular as medicações pode ter altura? pode não é se tiver altura do paciente ele vai calcular o índice o índice corpóreo tá mas se não tiver não há problema mas o peso não pode faltar tá então essa é a ficha da nova consulta tá então essa nova consulta nós vamos ver ela detalhada é a carinha dela é desse jeito tá então vamos ver dados por então a data da consulta que está sendo feita por exemplo hoje 9 de março de 2021 a próxima consulta é daqui 30 dias seria 9 de abril de 2021 evolução clínica se é favorável ou desfavorável e o peso do paciente que é super importante tá ficou coberto pelo item que a gente abriu para mostrar para vocês mas o peso por exemplo colocar 20 quilos põe 20 sempre cheio tá não 20 30 quilos 68 quilos tá porque e a altura ali é o peso do paciente que a gente colocou mas a altura seria 1,54 1,70 1,80 tá mas não é obrigatório tá o peso sim é obrigatório número de contatos examinados identificados e se teve mudança de endereço da notificação para as vezes ele notificou um caso aí ele mudou de endereço vocês registram um novo endereço se não você coloca não e não precisa mexer mais aí as comorbidades que o paciente tem então você tem que tem AIDS sim ou não tem abuso de álcool diabetes e assim por diante tem todas essas relações uso de uso de foi transplantado teve uso de corticoterapia drogas ilícita quais e tem outros que fica no último se quiser se não cabe nenhuma dessas e tem alguma outra patologia vocês podem fazer colocar no local tá e reações adversas maiores essas reações não é que causou para você ele entrar no CTTB é que do tratamento que ele está fazendo com o evento novo do novo tratamento se ele causou alguma reação também não é do tratamento que levou ele entrar no CTTB tá aí a identificação do nome do profissional a função e se quiser por alguma observação pode se colocar tá tem gente que põe a a primeira consulta tá coloca todo aí a primeira consulta e descreve o que foi os exames que parece que teve porque ele foi para reunião para referência secundária tá mas não é obrigatório tá salvar gente não esqueça de salvar tá bom aí chega o importante o tratamento o tratamento sempre deve ser cadastrado porque tem muitas fichas que ficam lá completas mas não tá cadastrado o tratamento ou por algum problema ou tem tá na dúvida mas enquanto não tiver o tratamento cadastrado o validador não pode dar continuidade a validação do caso se tiver na dúvida entre em contato conosco a gente discute o caso e sugerimos um tratamento para esse paciente então nós temos que selecionar o regime de tratamento que é padronizado ou pode ser o individualizado mas dê preferência ao tratamento padronizado que vocês vão saber por quê o nome da referência tem que ser igual o que foi cadastrado no sistema tá por exemplo se pôs unidade mista da referência secundária de Votuporanga vamos por assim tô chutando se aí ele põe só unidade de Votuporanga não vai dar certo mas na hora de clicar o nome da referência você clica na abinha vai aparecer a tua unidade de referência com o nome correto porque isso obedece ao Kines tá é o Kines que vale em conta aí nessa nome da referência e a data do início do tratamento tem que ser a mesma data do tratamento especial também no TBWeb então vamos ver a aba de tratamento tá então a aba de tratamento é assim ó aguardando validação isso quer dizer que não foi iniciado o tratamento do paciente até tá escrito ó tratamento não foi iniciado então iniciamos vamos iniciar clicamos na verdinha iniciar tratamento temos regime padronizado e individualizado que nem eu falei vamos dar preferência ao regime padronizado que é o que está no manual tá então você clica no regime padronizado e vai aparecer ó data de diagnóstico a localização o nome da referência por exemplo unidade mista de Votuporanga vamos por assim data do início de tratamento que seria hoje por exemplo 9 de março de 2021 e o regime padronizado ele já tem e comporta todo o regime para as intolerâncias ou por uma hepatopatia ou por uma hepatopatia com uso de aí ainda está escrito cáprio infelizmente ainda não eles não arrumaram mas é a micacina tá etambutol e levo insuficiência renal intolerância ou alergia a isoniazida intolerância ou alergia a pirazinamida intolerância a alergia a rifampicina ou ao etambutol então ele comporta todas as algumas intolerâncias que nós temos dificilmente o paciente vai fazer um esquema individualizado nesses casos e por que dá preferência porque ele já você clicando numa dessas ó eu cliquei intolerância ou alergia a isoniazida que seria dois meses de rifampicina pirazinamida etambutol e levo mais quatro meses de rifampicina etambutol e levo aí eu vou ter a forma intensiva a forma de manutenção e ele já me calculou tudo eu não preciso mexer tá ele me calculou aí a única coisa é salvar e ele parece a a ele parece o tratamento já pronto no 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 sít-tb tá é por isso que eu falo de preferência ao esquema padronizado é que às vezes nós temos algumas exceções que infelizmente acontece de ter mas na hepatopatia geralmente é difícil esse esquema os esquemas que estão pelo ministério comporta todo o tratamento então vocês estão vendo que é mais fácil nós não precisamos mexer muito a única coisa da trabalho é do início que vocês às vezes tem que calcular por o nome já vem o nome da mãe então às vezes acrescentar a rua o endereço os tratamentos anteriores mas demais e os exames complementares a consulta mas em questão do tratamento ele já vem pronto aí é salvar e ele aparece o esquema uma tela infelizmente eu não colei porque não não dava para visualizar direito o esquema direitinho aparece umas umas réguas alaranjadas aonde ele está fazendo a primeira fase e a segunda fase de tratamento já vem com a data até o final ele calcula os seis meses ou nove meses ou doze meses de tratamento de acordo com o que vai ser institucionalizado o tratamento então é fácil e em questão de tratamento de quem é que colocaria isso ou o próprio médico que está atendendo ou alguém a enfermeira ou auxiliar de enfermagem ou uma pessoa que vai digitar o administrativo geralmente a pessoa que já faz o TB Web também já pode ser ah mas ela fica em outra instituição não fica aqui na referência eu falei que pode ser tudo impresso folha por folha então às vezes é colocar a folha desse imprimir encaminhar para ela ela digita aí tem a ficha de acompanhamento vai com a ficha depois de acompanhamento mês a mês e ela digita geralmente uma pessoa que seja treinada para fazer essa situação não é muito difícil aí os acompanhamentos é é só alimentar o tratamento se está tendo a consulta se vai ter uma boa evolução se ele está bem se chegou algum exame negativo ou positivo por exemplo ele estava fazendo um esquema e ele positivou o que significa isso ou ele está com uma má adesão não está tomando os remédios ou ele pode estar fazendo o que uma resistência esse tratamento não precisa ser feito na unidade de referência pode ser compartilhado com a unidade que eles têm então ele volta para a unidade básica lá ele está tomando a medicação a medicação sempre ficar na unidade básica nunca dá para o paciente que são medicamentos especiais tá e lá ele vai tomar a medicação e ele vai continuar tratando lá na unidade básica e uma vez por mês ele passa numa consulta ou de acordo com com seus fluxos né vai passar na consulta na unidade referenciada que é a secundária e ele vai tratando e até receber a alta do tratamento tá então em questão clínica da parte clínica que vai ser equipe médico da enfermeira é esta que a gente vai que é feito no CIT-TB vocês viram que não tem muita dificuldade é um prontuário eletrônico que muitas vezes quem trabalha no hospital conhece bem tá e que faz todo dia a receita é dada uma receita ao paciente e essa receita tem que também ser encaminhada para a farmacêutica porque é ela que vai liberar a medicação para a unidade ou unidade básica ou para o paciente que vai levar lá para a unidade básica mas sempre pela unidade básica de preferência né são medicamentos às vezes por exemplo a malalevo tem que dar sempre a orientação e no acompanhamento dos casos ver se não tem intolerância ver se ele não está fazendo uma artralgia e tudo isso temos no nosso manual tem os eventos adversos a essas drogas tá em questão eu acho que depois a gente vai tirar as dúvidas né nós vamos tirar então nós vamos partir agora como solicitar nessa aba aqui em cima de medicamentos tá que seria um campo específico para farmacêutica pode ser uma pessoa treinada no lugar da farmacêutica pode pode ser uma enfermeira pode ela vai fazer o que ela vai fazer a gestão dos medicamentos hoje quase todas as unidades tem farmacêutico tem um local para ter essa medicação então nós vamos fazer a solicitação dos medicamentos você viu que você colocou o peso e ele já calculou e ele deu e estipulou lá o tratamento especial para ele então com isso nós vamos fazer entrar nessa aba de medicamentos que seria essa aba deles que seriam os pedidos a esquerda tem os pedidos transferência dispensação e relatórios tá os pedidos os pedidos são por exemplo você está com o primeiro paciente nessa unidade você vai ter que entrar nesse clicar nesse pedido e vai fazer o seu pedido de medicamento o inventário que vocês estão vendo aí é o inventário do seu estoque que você já tem lá no seu ambulatório na sua unidade tá na referência então vocês estão vendo que tem medicamentos que estão em vermelhos outros estão em preto os que estão em vermelho vocês vão ver que são medicamentos que estão vencidos e que estão constando lá foi pedido e não foi usado foi medicamento perdido isso que é o pior tá por exemplo a micacina ou então são medicamentos que vão vencer rápido tem um prazo de 6 a 9 meses a ser vencidos por exemplo o ácido paramino salicílico que é usado em referência terciária ele vai vencer agora em abril de 2021 então nós tem 510 comprimidos ou sachês vou ter que dar ver quem é que tá usando ou que se ninguém tá usar infelizmente vai perder a micacina vai vencer em setembro de 2020 já venceu perdeu 172 frascos de amicacina a capri não tem mais a claritromicina que é um medicamento para as MNTs também a estreptomicina que é só utilizada hoje com teste de sensibilidade já tá em vermelhinho né já venceu há muito tempo o etambutol e isoniazida esse é o inventário o que é importante saber nesse inventário vocês se tiverem essa medicação por exemplo etambutol etambutol vocês estão vendo que tem 4.130 comprimidos de etambutol lá o que tem essa grande disponibilidade do etambutol duas coisas podem estar acontecendo ou não foi dada baixa quando foi dado medicamento para o paciente então fica um estoque virtual lá no CITB que é o grande problema que acontece é dado medicamento paciente e não dá baixa no CITB aí você fica com aquele estoque virtual então mas eu não tenho mais esse medicamento esse medicamento não tenho mas quando você deu para o paciente a farmacêutica esqueceu de dar baixa nesse medicamento ou outra pessoa tá e aí fica um medicamento virtual que a gente chama tá lá o estoque tá vazio mas no CITB tem a medicação e ele consta que eu tenho essa medicação lá no meu estoque então na hora dele mandar a medicação para vocês ele desconta do seu estoque esse medicamento então eu não vou mandar mais medicamento para ele porque lá tem muito lá não precisa e às vezes você está com o estoque zero mas no CITB tem que estar lá no seu inventário tem estoque ele raciocina ele vê por isso que é importante ter não só a atualização dos casos como a atualização do estoque então cada vez que você manda medicamento para aquele José da Silva você tem que ter a receita a receita tá lá e você vai dar baixa nessa medicação senão você complica e você vai ficar sem remédio esse é o único problema do CITB não é que é problema é o certo é que você não pode perder medicação aí você então vai clicar no novo pedido de medicamentos nesse novo pedido de medicamentos ele vai dar essa visualizar esse caso por exemplo eu tenho o itens que traz um dois três pacientes e casos do pedido eu entrar no caso do pedido eu vou entrar no nome do paciente por exemplo o Ricardo número que tem no CITB 151 esse Ricardo ele tem um caso e ele vai ter que dar etambutol para ele 540 pirazinamida 200 desculpe pirazinamida pirazinamida e estreptomicina 90 tá então eu vou mandar essa medicação ele já calculou e vai dar no final do estoque quando você fizer o seu o seu pedido total é esse medicamento que ele vai dar aí eu falei mas eu não eu precisava mais de de pirazinamida eu precisava de 500 mas aí ele falou mas você tem 740 no seu estoque então eu vou você os 500 você já tem eu tô só se passando ampliando para 270 então você ele vai diminuindo o estoque se você não tirar aquele medicamento vai constar que você tem e você não vai receber o suficiente para ele que nós temos muito problemas com isso tá e outra coisa quem vê isso aqui não é o programa estadual é o ministério em questão dessa parte de medicamentos tudo fica com o ministério tem um farmacêutico do programa nacional que só vê isso são duas pessoas que só vê isso então o estoque quando dá problemas a gente tem que falar conosco no programa estadual a gente vai mandar um e-mail vou explicar para ele o que aconteceu o que é isso o que é aquilo e tentar por favor arrumar o estoque dessa unidade ele vai falar um monte de coisa mas aí a gente tem demora para arrumar mas a gente arruma muita gente já conhece já sabe agora por exemplo eu tive uma unidade que infelizmente a pessoa que cuidava da referência ficou doente se afastou e essa unidade ficou uns dois anos sem sem mexer no site agora está voltando e ela está com o inventário todo velho e que nem tem mais aquelas medicações lá mas está o inventário lá então eu tive que mandar zerar o medicamento o inventário dela e aí ele zerou para ela poder pedir a medicação então não estava não dava para continuar então e essa parte é muito importante se for a farmacêutica ou quem for por favor eu sei que vai ter dúvidas nós vamos telefonar muito nós vamos falar muito por telefone você no computador nós aqui no nosso computador e vamos fazer juntos e tentar deixar esse estoque bem certinho para não ter problemas ah mas meu paciente faleceu e eu estou com medicamento e não tenho até agora o paciente novo ele mas quando é que vai vencer vai vencer daqui dois anos vai vencer daqui um ano será que nesse interim você não vai ter um paciente que vai poder usar aí surge um novo paciente então fica para aquele iniciar o tratamento e depois você vai pedindo que conforme você vai liberando aquela medicação no seu estoque agora quando não dá ou não tem mais nós temos que transferir essa medicação para alguma outra referência necessária então vocês tem uma aba no no CIT-TB que é transferência transferências em aberto são transferências de medicamentos não é transferência de paciente aqui tá transferência de medicamentos então você põe no CIT-TB olha eu tô colocando 200 comprimidos de levofloxacina tem alguma referência os farmacêuticos que estão vendo ali do CIT-TB do estado de São Paulo fala eu quero e aí você transfere para aquela para aquela para aquela unidade outra referência e transfere aquela medicação única coisa que a referência vai ter que buscar lá no estoque na farmácia né isso com vocês agora essa transferência dentro do CIT-TB aqui no estado de São Paulo aqui para nossas referências tá às vezes você pode até pôr transferência para outro estado mas aí dá mais problemas porque você tem que mandar o medicamento tem custo e esses custos ninguém vai pagar sair do bolso de quem mandou então é melhor só dentro da cidade do estado de São Paulo tá e a dispensação essa dispensação é super importante vamos ver se eu tenho aqui a dispensação é marcar através daquela receita que o médico fez para o paciente você dispensar o tratamento por exemplo o Ricardo você dispensou 270 comprimidos você tinha 540 ele você dispensou 270 comprimidos para ele e aí ele vai constar você coloca e dispensa a medicação isso aí tem que ser feito na hora com a gente não dá para explicar muito bem por aqui pela aula mas é uma coisa simples não tem tanto então você registra a dispensação e às vezes você vê o lotes dos pacientes estão tudo lá e tem o relatório das medicações que você pode tirar do seu estoque para você ter controle e tudo e aqui nos pedidos você pode também exibir o seu pedido em aberto o pedido em aberto ele vai estar por exemplo o centro de referência Helio Fraga é o que sempre manda medicamentos para referências menores tá então ele é um centro de referência que tem no Rio de Janeiro e é onde fica o estoque de medicação uns ficam lá em Brasília outros ficam aqui no Rio de Janeiro e é ele que manda e você pode ir aguardando olhando com o status da sua da sua situação de pedido por exemplo aguardando autorização do que quem autoriza é o Ministério da Saúde que autoriza esse medicamento e o que o farmacêutico do Ministério faz ele entra no CIT-TB naquela aba que eu expliquei para vocês de que tem ele que tem o nome do paciente e itens e nomes deixa eu ver se eu consigo ver aqui aqui espera um pouquinho aqui ele entra aqui tá em casos de pedido aí ele vê o nome do paciente e o número e vai procurar lá no CIT-TB na parte clínica e ele vai ver se o paciente tá sendo se tem o acompanhamento desse caso ele vai ver se tem a consulta se ele tá acompanhando se ele tá evoluindo e aí ele vê o estoque desse medicamento e libera essa medicação se vocês não tiverem principalmente a consulta do caso o acompanhamento do caso ele não libera a medicação enquanto não tiver tá é uma prorrogativa deles de fazerem isso é um controle que eles têm pra ter o CIT-TB com caso notificado e acompanhado porque não é interesse só da notificação é o acompanhamento daquele caso até a cura daquele paciente tá que é esse essa é a finalidade a finalidade do CIT-TB e ter assim gerar um quantos casos de hepatopatia no Brasil nós estamos tendo quantos casos daqui na cidade no estado de São Paulo tá tendo de hepatopatia qual é a nossa prevalência tudo isso é importante pra o CIT-TB dar isso pra vocês mais tarde nós vamos explicar como que você tira seus dados da sua unidade mas só que agora no momento nós temos primeiro saber entrar e colocar o paciente lá dentro tá vocês estão vendo que não é um bicho de sete cabeças é uma coisa que dá pra fazer lógico tem trabalho não vou dizer que tem tem trabalho tudo tem trabalho né mas não é uma confusão e um bicho de sete cabeças às vezes até a farmacêutica tinha que calcular quanto que tem não não precisa aí já calcula pra você tá da medicação então o pedido de medicação do CIT-TB tem que ser realizado a cada três meses pedido do medicamento somente os casos notificados e validados no CIT-TB serão considerados para cálculo às vezes você colocou o paciente tá lá o paciente mas ainda ele não foi validado porque nem foi instituído o tratamento pra ele e sempre lembrar que na na validação geralmente gera uma pendência que você lê na em cima abaixo do nome do paciente vai estar escrito pendência se ele não entrar nessa pendência e responder os casos não são validados tá e então ele vai o cálculo da estimativa do consumo gerado pelo sistema ele manda a medicação para 90 dias de tratamento mais mais 30 dias de reserva que essa reserva geralmente usa para pacientes que estão chegando novos tá o sistema leva em consideração o estoque atual que eu te falei da sua unidade para calcular o próximo pedido então ele tem que estar liberada essa medicação desses pacientes que já levaram a medicação então assim o que dá o status do pedido aguardando autorização que o pedido foi enviado para pela unidade e está sendo avaliada pelo ministério da saúde aguardando o envio que o pedido foi avaliado autorizado e está sendo preparado para o envio para a farmácia do serviço o pedido já foi enviado já foi enviado às vezes vem por sedex às vezes vem por transportadora vai depender da quantidade e o recibo e quando a farmacêutica receber aquela medicação ela tem que conferir esses dados quanto veio de medicamento se veio certo tá e escrever depois lá no CTB ela tem que receber para saber que o ministério ela recebeu essa medicação então ó o recebimento da medicação conferir os lotes recebidos com os lotes com aquela fatura que veio ver a validade a quantidade que está correta após a conferência acessar o sistema e notificar o recebimento por quê? se você não fazer isso aí ele vai constar que ele não você ainda não recebeu a medicação e você não vai poder fazer outro pedido e o usuário deverá obrigatoriamente informar o recebimento dos medicamentos no sistema caso contrário o estoque da unidade permanecerá inalterado gerando divergência entre o estoque físico e o estoque registrado no sistema e aí aquele caso que eu falo que são os estoques virtuais que existem na unidade tá então isso é importante e cabe muito a farmacêutica ou uma pessoa treinada para fazer isso tá e o fluxo de acompanhamento de casos especial da do esquema especial então como que eu vou acompanhar o acompanhamento deve permanecer no serviço ambulatorial da referência pode fazer compartilhado com a unidade básica unidade da família ela por exemplo vai uma vez por mês é o que é o possível né o que é o ideal que nós queremos mas às vezes infelizmente não dá atualizar acompanhamento no TB Web e no CIT TB mensalmente e após validação os medicamentos passarão a ser enviados pelo ministério com atualização clínica do sistema e solicitação da medicação aí é uma coisa direta depois quando você começa a receber a cada três meses a sua farmacêutica faz o pedido e eles mandam diretamente para a sua unidade ali onde está com o que tem o endereço da unidade o nome da unidade e a pessoa responsável que vai receber essa medicação então é uma coisa que a farmacêutica não vai precisar calcular nada que o próprio sistema calcula ela já dá o tudo é só a única coisa preencher e ver se os pacientes estão lá direitinho então o caso acompanhado pelo serviço de referência a referência recebe o paciente com eventos adversos maiores ou resistência nesse caso são os eventos adversos ele encerra no TB Web com a mudança do esquema e digita novo tratamento e ele migra diretamente para o CIT-TB sem ter interferência de ninguém aí lá no CIT-TB você entra vê o teu paciente e notifica ele no CIT-TB o paciente inicia primeiro tratamento com esquema especial ele já entrou direto uma hepatopatia prévia então você tem que digitar no TB Web com esquema especial sem a rifampicina ou isoniazida e ele também vai migrar para o CIT-TB e lá você notifica ele no CIT-TB o paciente já tem um tratamento anterior com esquema especial aí ele vai fazer novamente um novo esquema especial então vai também digitar vai pôr falência ou mudança do esquema e ele vai digitar no TB Web com um novo esquema especial e ele também vai migrar para o CIT-TB tá então tudo a entrada sempre é o TB Web porque assim ele vai já com os dados para o CIT-TB e você vai só só vai preencher o que tiver faltando tá e fica bem mais fácil então sempre todos os casos que utilizam esquema de tratamento diferente do esquema básico são exportados para o sistema CIT-TB a gente que faz a validação tem muitos casos que estão lá exportados mas ninguém num mês dois meses ninguém mexe nesse paciente às vezes eu entro no TB Web e vejo às vezes ele nem está notificado no TB Web esse que é o pior tá tem às vezes algum paciente novo no CIT-TB olha o porquê mas vou procurar no TB Web ele não está lá no TB Web não pode isso acontecer tá às vezes a gente exclui esses casos para vocês colocarem pelo TB Web para ir para o CIT-TB porque se ele põe direto pelo CIT-TB e depois vai lá para o TB Web e notifica ele vai dar duplicidade e a duplicidade tem problemas que a gente não pode ter no sistema ele não deixa fazer nada então nós temos que excluir um caso para depois para dar continuidade e essa exclusão às vezes tem que ser sempre aquela que não é pelo CIT-TB pelo TB Web porque nós temos que manter os que estão no TB Web tá lembramos que os casos deverão ser atualizados mensalmente em ambos os sistemas e em casos de dúvida entrar aqui no programa estadual eu sei que vai ter bastante dúvida eu tenho até hoje tá pelos nossos telefones pelo site eu pus o meu e-mail tá site não pelos e-mails tá o DVTBC ou o meu que eu vi desculpe eu pus o não é viúde eu li desculpe é mviúde tem que corrigir mviúde arroba saúde ponto sp ponto gov ponto br tá esses e-mails quando eu sei que a primeira vez vocês vão ter dúvida vocês podem ligar nós temos aqui o pessoal que mexe com o CityTB eu estou todo dia de manhã de segunda a quinta telefona depois das sete e meia até meio dia a gente vê vê os dados olha e vamos fazer passo a passo por telefone só você ficar em frente ao seu computador nós ficamos aqui em frente ao nosso e vamos fazer entramos aba por aba e tiramos todas as dúvidas tá o importante é começar a fazer por que isso tudo ah mas antes tinha o form SUS nós recebíamos direto pegava no Clemente Ferreira infelizmente isso o ministério não quer mais que faça eles estão diminuindo a entrega da medicação pelo pra nós aqui então nós temos que pra não paciente ficar sem medicação nós temos que colocar no estado todo o CIT-TB para as referências terciárias secundárias tá então nós temos que capacitar começar a ter antes que acabe o nosso estoque de medicação o form SUS veio pra fechar nós não temos outro serviço outro programa que dê toda a segurança do estoque que dava o form SUS então isso contribuiu ainda mais pra gente acelerar essas referências eu sei que nós estamos numa pandemia difícil todo mundo tá com super safado muitos casos pra resolver os GVEs as unidades todo mundo mas nós temos a tuberculose e não podemos deixar de tratar os pacientes nossos com tuberculose então nós estamos expandindo isso pra gente tentar um máximo fazer essas referências e funcionar ah mas eu não tenho meu município é muito pequeno eu tenho um a cada seis meses uma vez por ano tenta fazer uma pactuação com uma referência maior que tenha perto próxima do seu serviço pra gente um município maior que possa atender esses pacientes outra coisa ah mas tem o Clemente Ferreira eu tenho a Unicamp eu tenho o o HC de Ribeirão Preto eles estão saturados vocês quem já tentou marcar consultas tarde um mês dois meses eles não estão tendo perna pra atender então por isso que essa nós temos que desafogar um pouco essas referências maiores e liberar para as hepatopatias para essas referências secundárias e elas tratarem esses pacientes e deixar a referência terciária que é referências maiores para algum outro problema mais grave tá então nós temos que tentar ampliar essas referências vocês viram no mapa que tem vários GVS que não tem nenhuma referência ou pelo menos nós não estamos sabendo às vezes até tenho então entrar em contato conosco falar e ver o que a gente pode fazer tá bom muito obrigada pela atenção era isso que eu queria agora nós vamos tirar as dúvidas que a Giovana marcou e vamos tentar responder tanto eu tanto ela nós tivemos muitas perguntas aqui no chat todo mundo participando bem ativamente é a primeira pergunta acho que eu já consigo responder Lourdes porque tem está relacionada àquele mapa o side Marília a Karina ela perguntou ela falou na verdade que a referência dela o side Marília ele está no site como referência mas naquele mapa só aparecia uma referência em Marília que no caso é o HC de Marília o que acontece tem algumas referências no site TV que eu não sei porquê se é porque o profissional aposentou ou porque por algum motivo ele mudou de referência mas no site aparece como bloqueado então por exemplo no caso do side Marília no levantamento que a gente fez na reunião passada nos últimos três anos ele não tinha nenhum paciente no site TV então pode ser esse caso de por algum motivo os profissionais foram descadastrados do site TV então entre em contato com a gente por telefone que a gente vai pedir o e-mail tanto do médico do enfermeiro do farmacêutico que estão nessa unidade que deve ter sido descadastrada por algum motivo ou de transferência ou de aposentadoria e aí a gente coloca o e-mail desses novos profissionais tá bom Karina entre em contato com a gente que a gente vê como é que está a situação do side Marília no site provavelmente é esse caso dos profissionais bloqueados e aí eles não conseguem inserir o paciente no site aparece como inativo pra gente isso tem muitas referências que acontecem isso tá lembrar que a senha é sempre pra três meses se você nunca entrou com a sua senha no site TB passou três meses ela fica bloqueada então aí você não consegue entrar no site TB isso é uma proteção do sistema tá é automático então aí vocês tem que entrar em contato conosco pra gente tentar ver o que está acontecendo e manda lá pro ministério pra gente desbloquear e às vezes a unidade fica bloqueada então ninguém consegue entrar então talvez seja isso que esteja acontecendo mas aí quem tiver essa situação é só entrar em contato conosco que a gente resolve tá eu vou falar as perguntas pela ordem cronológica que foi aparecendo pra gente no chat tá então eu tô vendo que tá aparecendo perguntas novas a gente vai chegar lá a Fabiana de Baruerim ela diz assim que solicitou o esquema droga-droga para a FAC regional mas foi orientada que tem que ser para o NAF ela quer saber se é esse mesmo caminho é Baruerim pertence à região de Osasco né Fabiana então aliás tem o NAF né que dá é onde sempre você pega a medicação para tuberculose então eu acredito que é no NAF mesmo é que no interior são as DRS aqui na grande São Paulo é o NAF tem outros nomes tá mas aí qualquer coisa se tiver algum problema liga a gente vai ver ou então a gente fala com a Marilene Vinhas que ela pode me ajudar melhor tá bom tem muitas perguntas relacionadas ao CIT viu Lourdes ou dificuldade ou dúvidas né então a Larissa de Euclides da Cunha ela tá perguntando as consultas de rotina realizadas na estratégia da saúde da família precisa registrar no CIT precisa preencher essas consultas de atenção básica no CIT não seria somente aquela que você tá fazendo tratamento do paciente com TB né e naquele momento se você for por exemplo eu não sei quantas consultas eles fazem na se é toda semana se é todo mês uma vez por mês pelo menos tem que ter a consulta GV de Caraguá a Carla ela perguntou se há algum recurso financeiro que vai para o município das referências secundárias qual é a contrapartida? Carla nós estamos vendo isso com planejamento infelizmente dinheiro não tem tá o programa não tem não tem não recebe nada é uma coisa que nós estamos tentando fazer e escrever sobre as referências ver como que fortalecer em questão de de o estado ver essas referências e e que eu sei que parece que quando tem a pactuação de um município com outro parece que aquele município que tá atendendo um paciente do outro município recebe alguma coisa e é isso que nós estamos tentando fazer inclusive a a Angélica ela tá vendo isso com um planejamento pra ver o que nós conseguimos fazer em questão de de oficializar essas referências no estado de São Paulo e ver essas pactuações mas assim em questão de dinheiro que eu sei no do programa em si não temos nada infelizmente a Sandra do GVE de Osasco ela tá perguntando o medicamento ele irá diretamente para a referência cadastrada do município sim aquela referência secundária cadastrada no 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 CIT sendo referência secundária o medicamento depois vai diretamente para ela para aquele paciente em nome daquele paciente por exemplo se você tem três pacientes vai um 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 embrulho né uma caixa daqueles três pacientes mas é para aqueles pacientes não pode fornecer porque então vai fazer falta para o tratamento dele a Carla do GVE de Caraguá tá perguntando o médico da referência secundária em alguns casos pode dar apoio via telefone ao BS como esclarecimentos né de intolerância né ela tá perguntando se necessariamente todos os casos devem ir para referência mensalmente ou pode ser intercalado as consultas um mês em cada unidade a Carla do GVE de Caraguá Carla eu acho que aí é um fluxo que vocês fazem né eu sei a dificuldade da sua região que é grande então eu acho que vocês montando um fluxo e aquele médico que tá cuidando do paciente manda um relatório com os exames que tá sendo visto e aí você vai alimentar o CIT-TB tá eu acredito que sim desde que vocês confiem do outro lado e ele confia em vocês também eu acho que pode mas aí é um fluxo que vocês montam vocês veem mas pelo menos uma vez cada três meses o paciente passaria na referência né pra não perder o controle Luiz acho que a maioria das perguntas é você mesmo tem que responder porque é tudo relacionado a fluxo né o CTA de Francisco Morato tá perguntando como excluir o inventário pois não tenho esse estoque mas eu acho que você já respondeu na apresentação então o inventário que nem foi naquele caso do inventário que muita gente tem você telefona pra mim e nós vamos ver o que é a gente entra no site e a gente vê como tá esse inventário e aí eu tenho que pedir pro farmacêutico do ministério pra dar ou você mesmo a sua farmacêutica pode pedir e ele às vezes demora um pouco mas ele faz aí eu mando um e-mail também pra pedir ajuda e ele e ele faz só ele que tem essas condições nós aqui do programa infelizmente na parte de medicamentos a gente não tem eles não não abriram pra ninguém nem nos outros estados mexerem no estoque o Fernando não falava de onde que ele era ele é farmacêutico ele tá questionando não lembro que parte que era exatamente da aula mas acho que era a parte que você falava sobre os profissionais ele tá questionando em relação ao farmacêutico que é muito complicado transferir a responsabilidade para outro ele não concorda que outro profissional esteja à frente desse processo isso o ministério também ele quer que dê preferência a ter o farmacêutico que eu acho que é o certo tá mas em alguns casos a gente não pode ser totalmente firme pra isso nós temos que lutar pra que tenha um farmacêutico eu concordo com você mas às vezes em pequenos outros municípios que não tenho e que tem um atendimento ele ser passado ou por um serviço maior ou ele alguma pessoa treinada mas hoje Fernando há em todo lugar há o farmacêutico então eu acredito que aqui no estado de São Paulo nós não vamos ter esse problema aqui a gente fala porque pode acontecer mas nós damos preferência ao farmacêutico tanto que vocês é uma equipe multidisciplinar e o farmacêutico hoje faz na tuberculose faz um conjunto conosco pra todos a elaboração dos estoques da programação sempre são chamados a vigilância e o farmacêutico pra dar uma força eu acredito que você está com toda a razão as próximas eu consigo responder pode descansar Lourdes a Valéria de Itapeva está perguntando cada profissional terá seu login e senha sim cada profissional no geral o médico o enfermeiro o farmacêutico vai ter a sua senha e o seu login individual então por isso que a gente pede também que a Lourdes até frisou no começo que esse e-mail seja um e-mail pessoal porque o que acontece o CIT ele recusa e-mails institucionais então os e-mails com final saúde.sp.gov geralmente e-mails de universidade arroba unifesp arroba usp ele geralmente recusa então o e-mail volta então por isso que a gente pede pra quando enviar o médico o enfermeiro e o farmacêutico da referência enviar o e-mail pessoal então sim cada um terá não será o e-mail da referência e sim de cada um desses profissionais em qual e-mail pode ser enviado as inconsistências de medicamento do inventário depois a gente coloca de novo a tela da Lourdes ou o DVTBC que é o e-mail mesmo da divisão de tuberculose ou direto pro e-mail da Lourdes que é mvud arroba saúde ponto sp ponto gov ponto br mas a gente coloca a tela de novo já respondendo aproveitando aqui respondendo várias perguntas que mandaram essa apresentação vai ser enviada o link com a gravação as apresentações individuais também eu acredito que até amanhã a gente já consiga enviar para os GVS e aí ele repassa para todas as referências a Ana do NAF da Regional ela pergunta ela quer tirar uma dúvida na verdade teoricamente a minha função é de abastecer as referências quando o paciente ainda está em fase de terapia droga-droga e não terá então acesso ao SIT essa responsabilidade seria então do farmacêutico do município junto ao VE municipal estou certa eu achei um pouco confusa eu não entendi muito bem mas eu acho ela é do NAF ela quer saber se nessa pelo que eu entendi da sua pergunta aí você corrige a gente se a gente não entendeu corretamente ela é do NAF e ela quer saber se a função do farmacêutico do NAF nessa fase droga-droga é abastecer a medicação porque não tem o acesso ao SIT isso é é isso mesmo que essa função então seria do farmacêutico do município junto com a farmacêutica do estado tá que vai atualizar o seu estoque e fornecer a medicação é a Unicamp está perguntando só podemos pedir a cada três meses acho que foi na hora que você falou da medicação isso o correto é esse pedir a cada três meses mas por exemplo você teve um paciente estava com um paciente no mesmo mês chegou mais três pacientes você não vai ter medicação então se você já deu baixa no seu estoque você pode pedir novamente antes dos três meses tá nesses casos vai dar pra pedir mas sempre tem que dar baixa no no pedido anterior então você não consegue pedir porque às vezes também tem que a medicação que é enviada pelo ministério depende do estoque dele às vezes você pediu duzentos de levo e ele tinha um estoque que você podia mandar cento e cinquenta então quando você recebeu e você sabe que você vai ficar sem você já faz um novo pedido com os novos pacientes também tá bom a Tânia Cardoso não fala de onde ela é mas ela está fazendo uma pergunta que também fizeram na reunião passada em relação aos pacientes que fazem tratamento com médico particular como será alimentado o sistema essa é uma dúvida muito grande que está acontecendo que nós vamos ter que mandar esse paciente para referência e lá na referência ele vai ser cadastrado ele pode ser atendido pelos dois médicos tá não tem nenhum problema a única coisa que o médico particular terá que fazer um relatório para o médico da unidade e dar continuidade ao tratamento tá explicar e orientar bem o paciente por causa pelas medicações são necessário isso tá e espero que dê tudo certo a gente está é difícil os médicos particulares porque a gente não consegue alguns a gente até consegue falar telefonar mas às vezes o programa entra vocês a gente conversa com eles tudo e não temos tido problemas tá e a gente mostra a necessidade dele ir para uma referência e devido a medicação você sabe que hoje tá difícil ter medicamentos né é caro é um custo grande e aí quando você vê que você pode ter uma medicação e que você não vai pagar o paciente aceita e o próprio médico particular também aceita a vigilância epidemiológica de cotia está perguntando qual o prazo de atualização do ministério para autorizar o envio da medicação então isso vai depender muito da de se está tudo correto tá às vezes em 24 horas o caso é liberado às vezes não tá a medicação que é liberada lá do ministério às vezes eles demoram às vezes uma semana um pouco mais mas se tiver tudo correto validado pela parte clínica é liberado a parte farmacêutica e estando tudo correto com os estoques em dia eu acredito que em uma semana ou 15 dias é liberado é o prazo que eles dão é 30 dias tá Lourdes o VE de Carapicuíba tá perguntando em Carapicuíba o tratamento básico ainda está centralizado na mesma na mesma profissional ela tá perguntando se a mesma profissional poderá fazer o acompanhamento primário e secundário ou se é melhor referenciar para outro profissional que está na mesma unidade se é ela que tá atendendo eu acho que pode ser não tem problema tá eu acho que aí é questão do fluxo e organização do seu serviço tá mas pode ser não tem problema nós temos unidades que às vezes faz tudo tá tanto atendimento básico tanto referência secundária tanto referência terciária e temos muitas unidades que são referências secundárias e terciárias também ao mesmo tempo aí vai depender tudo do fluxo e do seu da sua organização tá pode o médico ser o mesmo não tem problema médico equipe multidisciplinar também tá o Robson também de Carapicuíba ele tá questionando só seremos atenção secundária quando descentralizarmos o atendimento de tuberculose para atenção primária não 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 precisa se vocês tem vocês Carapicuíba sempre foi assim centralizada enquanto pode ser atendimento que nem nós falamos vai fazer lá é a referência secundária e da unidade básica tudo bem não tem problema tá o importante é que vocês tenham os seus pacientes ali tratando direitinho e que venha a medicação para vocês o VED Cotia tá fazendo uma pergunta Lourdes mas eu acho melhor eles ligarem e a gente ir fazendo passo a passo eles estão perguntando como realizar transferência do tratamento para outro local como cidade ou estado isso vocês tem que ligar porque eu não entrei muito em detalhes falei que tem existe mas pelo CITB tem tá mas sempre tem que ligar para o programa porque por exemplo do estado para outro estado nós temos que saber aonde é a referência e a gente encaminha do TB Web também vocês sempre falam com a doutora Laede manda ou manda para a Sueli por e-mail dizendo quem é que vai do TB Web para Amazonas Pará e assim por diante e vocês então tem que ligar e no CITB também melhor ligar porque a gente às vezes conhece as referências mas não sabe o endereço direito então nós temos que conversar com eles para saber direitinho o paciente e aqui em São Paulo quando nós tivermos a relação toda dessas referências secundárias e algumas das terciárias nós vamos fazer uma listagem que todos o GVE vai ter com endereço telefone contato para entre vocês mesmo já terem e fazerem essa organização tá mas nós sempre melhor ligar para nós e nós já vemos onde pode ser encaminhado o paciente Lourdes a Vanessa do GVE de Botucatu ela tá em dúvida em relação ao fluxo ela fez uma pergunta assim bem extensa eu tô tentando resumir só que eu não tô conseguindo então eu vou fazer a pergunta que ela fez doutora Lourdes é o Fernando aqui do DRC de Bauru tudo bem? tudo bom Fernando desculpa estar intrometendo eu vou até dar a resposta para a Vanessa do GVE de Botucatu tá DRC de Bauru nós temos dois GVEs Bauru e Botucatu certo? certo então a área técnica do departamento mediante a convocação do gabinete deste departamento nós estamos em processo de discussão e matriciamento de todo o fluxo relacionado à tuberculose certo? então quando for o momento do GVE o GVE será convidado para participar do processo desse fluxo onde ficará delimitado como será entendeu? porque nós teremos um âmbito de Botucatu uma referência o âmbito de Botucatu ele vai atender o GVE de Bauru e Botucatu então o a área eu queria saber ele porque o GVE de Botucatu ele já tem uma referência formada inclusive eles tem pacientes do CIT-TB já faz cinco ele atende a região deles que eu saiba agora eles vão atender também o pessoal de Bauru desculpa doutora desculpa o GVE o âmbito de Botucatu irá atender a população de Jaú a região de saúde de Jaú porque quando foi desenhado o âmbito certo? quando o âmbito foi desenhado ele ficou para atender também a região de Jaú então mas a região de Jaú pertence ao GVE de Bauru às vezes pode ficar essa confusão mas o atendimento será no âmbito de Botucatu porém a região de saúde pertence ao GVE de Bauru é pela RAS né? se fala é RAS isso é RAS certo é RAS certo então é que nós temos dois GVEs mas Bauru vocês estão fazendo a possibilidade de alguma referência lá em Bauru? sim nós temos como nós temos cinco regiões de saúde né? Bauru o âmbito de Bauru nós estamos fechando já discussão o atendimento certo? ele vai atender a região de saúde de Bauru e o âmbito de promissão ele vai atender a região de saúde de de Lins certo vocês até mandaram o nome dos médicos farmacêuticos para a gente cadastrar né? a gente recebeu ai eu fico feliz eu estou feliz viu? de ter essas referências e espere que funcione doutora eu também estou feliz eu tenho um pari muito grande pela tuberculose e está dando certo tenho certeza então vou pontificar essa confusão para a Vanessa né? porque a Vanessa é do GV é de Botucatu é farmacêutica mas o âmbito de Botucatu ele vai atender os pacientes desde já o ele tem a função da raça eu vou conversar com eles tá? e aí a gente se conversa tá? mas está tudo certo é quase definido e quando ficar já prontinho nós vamos estar sentando com todos né? a nossa diretora e já conversando pra delimitar certinho tá bom? tá bom o seu nome mesmo desculpa é Fernando eu sou farmacêutica e diretor do NAF de Bulaú tá bom Fernando fico contente viu? e qualquer tudo desliga pra gente liga sim tá bom o Bruno de Embu das Artes ele tem uma dúvida em relação ao sistema Lourdes sim essas informações do CIT deverão ser preenchidas já na atenção secundária correto? cabe a atenção primária fazer os registros no TB Web e posteriormente seguir a via atenção secundária cabendo a atenção primária o acompanhamento da adesão seria isso? sim é mais ou menos isso que é o compartilhado é o tratamento compartilhado que a gente fala só que sempre ele paciente passa na referência secundária leva os exames leva um relatório vê se ele está fazendo o supervisionado que é isso é atenção básica né? tá bom? não sei se eu respondi é o Batuba Fernando de Batuba oi Fernando tudo bom? ele fala assim paciente HIV que não pode usar rifampicina por interação com o inibidor da protease são incluídos no CIT-TB também? tem que ser tratado em referência secundária? não Fernando quem fazia o uso de rifabutina e hoje está fazendo a leva por falta da rifabutina eles não são colocados no CIT-TB tem muita gente que está colocando algumas referências estão colocando nós estamos excluindo tá? porque não são a medicação para esses pacientes é a solicitação da leva no tratamento do paciente com antirretroviral é feita diretamente com o preenchimento do protocolo da ficha que está lá na solicitação de medicamentos no nosso site preenche aquela ficha e manda pelo e-mail do medtb medtbcve medtbcve arroba e arru ponto com ponto com só que está informado também junto com a ficha tá? quem faz uso isso é para todos quem faz uso de antirretroviral não é para pôr no site tb é para pedir para o programa porque o ministério mandou essa medicação que está na farmácia do estado e a gente libera e ela e é encaminhada para o seu local de onde está lá no escrito tá bom? aqui está falando Josiane mas eu não sei se é a Josiane que está falando o VE de Capão Bonito falou que está começando agora na vigilância e não sabe se o município está cadastrado com dados no site tb e como me cadastro entre em contato com a gente liga porque aqui a gente não tem acesso a todas as pessoas cadastradas Capão Bonito eu acho que não está mas entre em contato com a gente que a gente pega os dados e cadastra a Unicamp falou que não foi avisada por um e-mail do que? sobre a reunião mas a gente vai gravar a gente já está gravando outras pessoas perguntaram isso então só reiterando a gente está gravando essa reunião e a gente vai mandar eu acredito que até amanhã a gente já encaminha para os GVEs a gente pode encaminhar também separadamente para as referências tanto o link para a gravação quanto as apresentações que a gente fez aqui e deixa eu te falar foi mandado que eu mesmo mandei para todas as referências secundárias para todas que estão eu tenho 112 pessoas cadastradas no e-mail de referências secundárias e foram mandado o e-mail a solicitação da reunião o comunicado da reunião e o link e tanto para os GVEs o que nós estamos notando infelizmente que às vezes alguém recebe esses e-mails e não repassa para as unidades tá infelizmente então eu sei que quando vocês tiverem qualquer dúvida ligue para nós tá ligue a gente conversa vamos ter muitas reuniões dessa nós estamos preparando uma reunião só para terciárias só para as MNTs tá e vai sair o nosso novo manual de MNT então nós vamos ter muito nesse ano muita coisa nova e muito e vai ser tudo online né pelos problemas da pandemia então nós vamos ter muitos casos vamos conversar muito então a gente fique bem atualizado a gente está tentando e infelizmente quem receber esses e-mails por favor repasse para as unidades repasse para quem é é devido e eu também retornou muito e-mail para nós que eu passei e retornou o e-mail ou porque a caixa estava cheia ou porque não achou o e-mail então também às vezes é bom atualizar esses e-mails tá ver telefone e e-mail e passa por nosso e-mail que a gente atualiza no sistema que a gente tem olha eu estou deixando aqui o nosso telefone tá 3066-8882 8291 e 8764 são e-mails da tuberculose e para a gente qualquer dúvida entrar em contato os telefones e o e-mail é o dvtbc arroba saúde ponto sp ponto gov ponto br e o meu que é mvud arroba sempre tem que ter um erro arroba saúde ponto sp ponto gov ponto br tá que eu arrumei porque estava errado e esqueci de pôr o arroba tá bom mas todo mundo sabe que tem que ter arroba e vocês por favor mandem um e-mail a gente conversa ligue pode ligar nós estamos aqui eu a Ana a Giovana a Cecília a Sueli todas para a gente tentar ver e melhorar o nosso serviço e melhorar nossas referências também tá vai haver grandes novidades aí também pela tuberculose em questão e não só de resistência como das MNTs e a gente tem que se manter bem atualizado tá então qualquer dúvida pode ligar nós estamos lá para atender vocês tá bom nós vamos deixar isso gravado né Giovana ela vai colocar lá no link né e que essas coisas não entendo muito e e liguem liguem para a gente conversar tá às vezes é uma dúvida ou alguma dificuldade que a gente pode ajudar tá bom estamos aqui para fazer muito obrigada pela atenção antes de encerrar assim tem ainda muitas mensagens mas como a Lourdes falou não vai dar tempo de responder todas então ligue para a gente mas tem uma que ela está um pouco recorrente acho que seria bom esclarecer em relação a referência secundária ter que ser no SAI né a vigilância informou que não seria possível ser no SAI isso procede olha de nós não o SAI geralmente é quem atende HIV né então eles têm geralmente a referência lá no SAI mas pode ser em outro lugar tendo condições e pode ter o SAI mas a outra não precisa ter uma só referência pode ter outro local de referência também tá bom é só a gente cadastrar e ver a unidade e se tem condições de cuidar do paciente e um serviço que tem o farmacêutico a farmácia para guardar medicação todas essas coisas tá bom mas eu não eu não sei quem é que te falou isso do SAI mas eu não sei é do município de São Paulo é do estado de São Paulo da grande São Paulo é de Francisco é de Barueri eu acho que ela você deu um exemplo como o SAI eu acho que ficou mal entendido eu acho que ficou mal entendido então mas pode ser em qualquer lugar desde que tenha condições de atendimento tá mas liga e a gente conversa melhor tá bom não é isso ainda tem assim muitas mensagens no chat tem mais de 20 mensagens ainda mas a gente está disponível pode ligar nos nossos telefones mandar e-mail às vezes é melhor ligar do que mandar e-mail é mais rápido e às vezes a gente consegue esclarecer melhor então liga para a gente porque a gente não vai dar conta de responder todas as perguntas aqui a Lourdes só vai responder mais uma tem uma aqui eu não sei deixa eu ver hospital municipal não eu não sei quem que é que está perguntando que eu li eu fui ver quem que era eu me perdi que está perguntando se vai ter um custo financeiro para a unidade do município eu acredito que não porque você já tem a unidade já lá formada já tem o atendimento já tem o farmacêutico tem o médico eu acho que é só fazer um fluxo que por exemplo ele faz atendimento segunda, quarta e sexta de quarta-feira ele vai atender as hepatopatias do seu serviço da região e aí ele a medicação o ministério manda o computador vocês já tem a internet vocês já tem eu acho que e o RH vocês já tem eu acho que não vai ter custo tá eu acho que é só montar um fluxo para aquele atendimento naquele horário das hepatopatias o custo não tem e também para se a gente vai fornecer algum dinheiro pagar alguma coisa também não temos tá então isso por isso que tem que ser tudo por pactuação de município para município e da sua região tá eu não sei quem aqui perguntou mas eu tava olhando o Zaqueu também tá perguntando o Zaqueu de Capão Bonito ele tá perguntando terá que ter um médico de referência no município a gente tá lutando para que tenha pelo menos em cada GVE uma referência e nessa referência tenha pelo menos um médico um enfermeiro e um farmacêutico não precisa ter uma referência em cada município mas pelo menos uma em cada GVE para que os municípios pertencentes a esse GVE seja a referência para o tratamento outro também que tá perguntando quem vai realizar os exames solicitados pela referência os exames estão no SUS tá os exames o laboratório a referência de TGO TGP quando vocês já tem vocês já fazem esses exames tá é solicitado na sua região tá no seu laboratório então não vai ter maior número desses exames não vai ter o laboratório você já tem a sua referência que faz a baciloscopia já faz o TRM você já tem a referência para esse criado você vai utilizar o que tem na sua referência na sua na sua localidade tá então eu acho que não vai ter também aumento de custo porque é o tratamento que eles fazem tá é o tratamento que já tá lá no no serviço deixa eu só ver é aqui esse daqui do capom bonito que você respondeu né isso aqui aqui estão perguntando ainda se a gente pode solicitar a medicação primeiramente no formulário do CVE isso eu gostaria que depois conforme a gente vai tendo criando a referência por exemplo uma unidade que chegou a ter o primeiro paciente gostaria que vocês telefonassem pra nós e a gente esclarecesse isso por telefone tá enquanto a gente tiver um estoque do programa isso vai ser possível mas depois não vai ser mais possível então vai ter que iniciar o tratamento só quando chegar a medicação do ministério nós estamos lutando pra que isso não ocorra mas não tenho resposta ainda pra dar definitivo acho que é isso bom depois qualquer dúvida nós podemos esclarecer pelo telefone que é bem melhor tá bom muito obrigada pela atenção eu espero vocês telefonarem espero que vocês me mandem as suas os seus e-mails quem não quem já mandou e não recebeu a senha entre em contato conosco tá entre em contato conosco pra ver o que aconteceu pra ver se o e-mail tava correto e se foi o que ocorreu tá e vamos ver se a gente consegue fazer as nossas referências do nosso estado tá bom muito obrigada muito obrigada eu vou tentar até sexta-feira encaminhar pra todos os GVS e referências tanto o link da apresentação de hoje quanto as apresentações realizadas caso alguém não receba até sexta-feira esse e-mail entre em contato com a gente que a gente envia diretamente pra vocês todas essas informações tá bom muito obrigada uma boa tarde a todos tchau tchau